Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, segunda análise do dia, para fechar o portfólio, uma análise super rápida da Boa Safra de Sementes, a operação, a operação de produção de semente, primariamente soja, alguma coisa ali em feijão e milho, mas de qualquer forma, primariamente grande parte de soja e focada justamente na expansão da operação, tanto os centros de distribuições que a gente tem eventualmente postado no canal ali, mais um construído, quanto aqueles refrigeradores de semente. Importante, aqui embaixo, vídeo da IPO, está com alguns conceitos da operação que não vão ser explorados novamente, gente, falar de uma vez é uma coisa que todo mundo que está mexendo na operação já deveria saber, está lá no vídeo da IPO. Tanto questões do setor como sazonalidade são comentadas no primeiro trimestre de 2021, também aqui embaixo. Como setor e sazonalidade não mudam trimestre a trimestre, quadro na tela aí para quem quiser dar o pause, mas não é algo que a gente vai ficar voltando durante a operação, porque, novamente, algo que quem acompanha aqui tem os vídeos disponíveis ali, já devia estar sabendo ou, pelo menos, clicar ali embaixo na descrição para dar uma olhada. Se quiser pausar, clicar e voltar depois, nenhum problema. Resultado, prometo que eu espero aqui. Resultado positivo e alinhado, operação expandindo bem agressivamente. Então, aqui mais do mesmo, sem muito a explorar, um ou outro detalhe ali de acompanhamento futuro, mas nada demais. Do diligence, muito tranquilo, a operação vem performando muito bem, como dito. E, como sempre, por sazonalidade, a gente observa os últimos 12 meses, LTM, né, last 12 months. Abertura de fatores operacionais pela primeira vez aqui, bem interessante. A gente vê o aumento da capacidade instalada e de armazenagem bem forte. Além do percentual de sementes com biotecnologias, que vai a 90% de 80% que se tinha no ano anterior, ampliando justamente o valor agregado do que eu estou vendendo, conjuntamente com forte crescimento da rede de distribuição, se não me engano, mais de 200 novas revendas ali, lugares de varejo. Indo ao operacional financeiro, receita operacional líquida, com crescimento avassalador de 101% e on-year, versus o LTM, os últimos 12 meses, com forte evolução também na carteira de pedidos, que é justamente o que contrata um resultado forte para o terceiro e o quarto trimestre, onde a gente deve faturar a carteira de sementes. O EBITDA, 11% maior, delta de aumento só, a gente tem um momento pressionado, a margem vai a 10% versus 17,9% do mesmo período do ano passado, e eu estou falando dos últimos 12 meses do mesmo período do ano passado. Acompanhar, a gente tem que acompanhar para a gente entender a evolução disso, nesse momento de crescimento mais agressivo não é provavelmente um problema, ela não preocupa, mas é algo que eu vou ficar olhando mais de perto. O lucro líquido com um crescimento de 59%, ótimo, mas não é o foco, o resultado basicamente positivo e alinhado às expansões que eles têm feito, paulatinamente, de forma agressiva, mas querendo crescer a operação de forma estruturada, deve favorecer muito o crescimento no médio e longo prazo. A operação com pouca dificuldade com acesso ao crédito, no que tange o CAPEX, o crescimento agressivo parcialmente financiado, outra parte com o uso de caixa do IPO, é normal, dado o vínculo com o Comote, que é um setor volátil, que deixa a instituição financeira um pouco mais tensa, que quando começa a crescer mais agressivamente, somado justamente a isso, a expansão agressiva, mas eles estão conseguindo ali, paulatinamente, novamente, paulatinamente, chegar nesses financiamentos, mas de uma forma um pouco mais devagar. O Fiagro ajudou e por aí vai. Deve se manter em crescimento orgânico, dado que M&A e fusão e aquisição parece uma opção cara no momento. O endividamento oscila com sazonalidade, então não dá para levar a ferro e fogo aqui os números de alavancagem ali, que parece alto. Aumento maior nesse momento devido aos investimentos continuamente fortes. É a necessidade maior do capital de giro com o aumento das vendas, tem uma necessidade maior de estoque, o que reduz ali o caixa. Não preocupa. Eles comentaram, inclusive, na teleconferência, que esse tipo de oscilação aí de alavancagem, de dívida líquida sobre o EBIT, até três vezes ainda é muito tranquilo para eles, então não é provavelmente um problema. E a gente faturando os pedidos tem uma entrada forte de caixa terceiro e quatrimestre, justamente reduzindo consideravelmente isso. Mas o negócio de ele infla durante um período e enxuga durante outros. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO. A operação é ótima, a operação para o longo prazo, forte crescimento, como a gente viu pelos números ali, e expansão da estrutura operacional. A expansão das operações está alinhada com o esperado desde o IPO. Eu estou acompanhando de perto o crescimento da operação versus estabilidade operacional, só para a gente garantir que isso aqui não desande, mas a princípio zero, zero, preocupado bem tranquilo com a operação, não pretendo me desfazer tão cedo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, agora vamos para cima dos prospectos, porque eu estou coiote para cima de várias operações. Valeu, galera, beijão! Obrigado.